Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com um tema que foi pedido aqui por uma de nossas inscritas Ele ou ela volta ou segue afastado? O que sente quando me vê ou falam de mim? Gente, esse tema aqui, na verdade eu adicionei algumas coisas aqui para ficar um pouco mais completo para vocês E eu estou seguindo a indicação de uma inscrita que no último vídeo que eu fiz, teve várias curtidas nessa sugestão desse tema E eu sempre trago, gente, quando eu vejo que tem muitas curtidas que o pessoal está querendo, eu sempre trago Esse tema aqui, inclusive, eu já fiz lá no meu outro canal, que eu acho que foi ela mesma que pediu, não sei se foi ela ou se foi outra pessoa Mas enfim, tem também esse tema lá no meu outro canal, no canal Fênix Baralho Cigano Mas as leituras são diferentes, porque aqui é feito com o tarô de 78 cartas E lá é feito apenas com o baralho cigano, então tem essa diferença, tá gente? Então por isso estou trazendo aqui também Se ela não viu lá, vai ver aqui, se viu lá, vai ver aqui também, então não importa Eu vi que tinha muita gente querendo, então por isso que estou trazendo aqui E estou vindo aqui hoje de manhã Por que, Fênix? Você está vindo de manhã, está na hora errada, gente? É porque ontem eu não consegui vir, né? Tive um contratempo, então hoje eu vou fazer dois vídeos para vocês, tá? Esse aqui agora, de manhã, que estou chegando aqui no horário diferente E normalmente os das 17h30, vai ao ar normalmente às 17h30, tá bom? Então esse aqui é um vídeo extra hoje, né? Um vídeo a mais aí para vocês, atendendo ao pedido da nossa querida inscrita E quem quiser continuar, deixa aí, gente, pedindo, né? Pode deixar aí nos comentários os pedidos mais... Que tiver o maior número de like, que eu perceber que o pessoal realmente está querendo Aí eu trago aqui para vocês, tá bom? Então já vai fazendo aí a sua mentalização Já vai pensando nessa pessoa que você está querendo saber E escolha aqui a sua opção A primeira opção é o cristal amarelo E a segunda opção, o cristal verde Se você quiser saber de mais de uma pessoa Você pode escolher um cristal para cada pessoa Fiquem à vontade aqui quanto à escolha Faça da forma que a sua intuição pedir Já quero lembrar a todos que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui Que são gerais e gratuitas E que os vídeos não têm prazo de validade, tá, gente? São para o momento que você encontra A partir do momento que você assiste Você que chegou aqui hoje, que ainda não me conhecia Te convido, venha fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculos Porque todos os dias tem vídeo novo Saindo às 17h30, tá, horário de Brasília Como eu expliquei, esse aqui é um vídeo adicional Por isso estou vindo aqui de manhã Estou atendendo ao pedido de uma inscrita E é um tema que, pelo que eu vi, interessa várias pessoas Então por isso estou trazendo, tá bom? E vamos lá então, né Já vou chegando aqui, ó Vou fazer a leitura para quem escolheu o cristal amarelo Vamos começar Pessoal do amarelo Vamos ver Será que ele ou ela volta ou segue afastado, hein, consulente? Agora, o que sente Quando te vê ou quando falam de você Na verdade a inscrita colocou lá quando falam, né, dela Mas às vezes a pessoa não fala, mas vê, né Às vezes vê nas redes sociais Às vezes vê na rua Às vezes vê, não importa É, aonde é, né Que essa pessoa te vê Mas vamos ver o que sente, tá bom? Então mentaliza essa pessoa Traga a energia dele ou dela aqui, opa Para a sua leitura Estou trazendo também os decks da Alice aqui novamente Porque tem uma inscrita aí também que me pediu E ela gosta Então também vou aproveitar Já vou atender duas numa leitura só, né Vamos aproveitar isso Então já mentaliza aí A pessoa que você está querendo saber, consulente Vamos lá Ele ou ela volta ou segue afastado, tarô? Ele ou ela volta ou segue afastado? Vamos ver Ele ou ela volta ou segue afastado? A carta do nove de copas Olha, gente, para começar Aqui eu já tenho que te falar Que essa pessoa se sente muito satisfeito com você São nove, no caso aqui xícaras, né Mas normalmente são nove taças, ó Essa pessoa aqui tem uma energia muito forte de satisfação com você Tá? Agora aqui fala de encontros íntimos também, né Mas vamos ver o que mais eu tenho aqui para você Quatro de paus Eita! Que mais? Olha, aqui volta, hein Aqui eu já estou vendo que volta Dez de paus Tá carregando um fardo nas costas aí, né Com distanciamento O que mais? Deixa eu ver Vou tirar cinco Dois de copas Gente, não Aqui volta O que mais? E a carta do rei de ouros Olha, gente É o seguinte Ele segue afastado ou volta? Aqui eu estou vendo que volta Por quê? Porque para começar Como eu falei aqui, ó Para começar Essa pessoa aqui Se sente totalmente satisfeito com você Consulente Tem uma energia de satisfação Aqui muito forte Talvez seja um fardo Para essa pessoa Ter que assumir o relacionamento Como saiu aqui Dez de paus O dez de paus É aquela carta da pessoa Carregando um fardo nas costas Tá, gente Esse deck aqui é um pouco diferente Então, assim A pessoa talvez seja um pouco difícil Para essa pessoa De ter que assumir o relacionamento Então, de ter que Se posicionar em relação a isso Porém, meus amores Olha, essa pessoa sente que O que ele sente por você Você também sente por ele Então, aqui existe uma reciprocidade Um encontro de almas aqui O dois de copas Muitas vezes fala também de alma gêmea De chama gêmea Para quem acredita, tá? Então, é uma conexão muito forte Uma conexão diferente Uma conexão assim que Essa pessoa, ó Já pensa, inclusive Em ter um relacionamento sólido Porque aqui está saindo O rei de ouros Então, essa pessoa acredita Que vocês, né Realmente ainda vão Ter esse relacionamento sólido Tá, então aqui Se estão afastados Porque a pergunta é essa Aqui volta E na hora que voltar Pelo visto aqui Vai ser para ter algo mais sério Se essa pessoa ainda não assumiu Aqui é questão de tempo, gente Talvez ainda não se sinta Tão pronto para assumir O relacionamento Mas Com essas cartas aqui Essa pessoa volta Porque não vai conseguir Ficar longe De você, consulente A conexão aqui, ó É muito forte O sentimento também Tá O que a pessoa sente Não é qualquer coisa É um sentimento Que já está estabilizado Que já está enraizado Aqui saiu o rei de ouros Então, não é aquela coisa Assim, muito superficial Já é algo mais profundo aqui Mas o que eu vejo aqui Que talvez esteja faltando É essa pessoa reconhecer isso Ou assumir isso Com você, consulente Tá Mas aqui eu vejo que volta Vamos ver a energia Que essa pessoa vibra Em relação a você Qual é a energia Que ele ou ela vibra Em relação ao consulente Aqui a energia Da imperatriz Como eu falei Olha Para essa pessoa Você tem tudo de bom Você tem todas as qualidades Que ele ou ela busca Numa parceira Ou num parceiro Né Aqui afetivo É Você enche aqui Como eu falei Né As nove taças É Você tem tudo Consulente Para trazer satisfação Para essa pessoa Ah mas Fênix Então por que Que permanece afastado Pelo que sai No seu jogo Hoje É porque Para essa pessoa Assumir um relacionamento Para ele Está sendo difícil Pode ser que Não seja o momento Ideal ainda Para essa pessoa Mas não é por falta De admiração Não é por falta De sentimento Que aqui também Eu já vi que tem Tá Então Talvez assim Por falta de Esperar mais um pouco Não é o momento Ideal Porque ó A pessoa te vê Como a imperatriz Como aquela pessoa Que tem todas as qualidades Que ele ou ela Deseja encontrar Numa parceira É Aqui ou um parceiro Você Ah ninguém quer perder Imperatriz gente E aqui está saindo Você como a imperatriz Então assim Você tem tudo Para essa pessoa Tá O que mais Vamos tirar duas cartas Aqui com o baralho cigano Não vou tirar primeiro Das menininhas Vamos tirar com as menininhas Também Vamos ver se tem Mais informação Ele ou ela Volta Ou segue Afastado Ele ou ela Volta Ou segue Afastado Vamos ver Ele ou ela Volta Ou segue Afastado Puxei duas Então vai ser duas Vão ser duas Ó Agora Uma carta Que me confirma Ainda mais A carta do julgamento O que que diz A carta do julgamento De ressuscitar O relacionamento De trazer de volta A vida Aqui ó Tá Então De ter uma nova Oportunidade com você E mais uma Que saiu junto Aqui ó A carta da justiça Tá vendo Então gente Aqui eu só posso Te falar Que essa pessoa Volta E volta Para querer Ressuscitar Para ter uma nova Oportunidade com você Porque acha Que é justo O sentimento Aqui ó É um sentimento Recíproco Tá Então existe Uma reciprocidade Aqui Viu meus amores Então aqui Volta Tá Consulente Aqui tá dando No seu jogo Que volta E volta Para um relacionamento Saudável Né Essa pessoa Tem você Como a imperatriz Aqui Para ser bem Sincera Eu nem sei Como que essa pessoa Ainda se encontra Afastado de você Porque ó É porque Deve ser questões Assim de É Aquela Questão da mente Da pessoa Da cabeça Da pessoa Aqui achando Que ah Mas eu vou ter Que assumir Um relacionamento Vou deixar Minha vida De solteiro Né Talvez Algo nesse sentido Né Que tá saindo Aqui hoje Mas Pode Descer Ah mas Tem outras situações Aí pode ser Também Pode né Claro Pode É que a pergunta Não foi essa Mas enfim Vamos ver Ele ou ela Volta ou segue Afastado Vou perguntar Para o baralho cigano Também Ele ou ela Volta Ou segue Afastado O baralho cigano Vamos ver A carta Do urso A carta Do sol Eu vou tirar Três Que mais Mais uma E a carta Da casa Olha gente Essa pessoa Aqui vai querer Ter o controle Da situação Se sente Muito feliz Com você Você representa A estabilidade Para essa pessoa Então é como se Essa pessoa Pensasse assim Ah se eu tiver Que ter alguma Coisa séria Se eu tiver Que ter alguma Coisa sólida Com você Mas é uma pessoa Que gosta Das coisas Do jeito Dele Isso aqui É importante Te falar Também É uma pessoa Que quer fazer As coisas Do jeito Dele No tempo Dele Entendeu Consulente Da forma Que ele Acha Que é Satisfatório Para ele Então aqui Tem coisas Ainda Para esclarecer Com você A respeito Dessa questão Da estabilidade Que pelo visto Aqui É o que está Fazendo com que Essa pessoa Permaneça Em afastamento Talvez ainda Não esteja pronto Para te Oferecer A estabilidade Que ou você Pediu Ou a pessoa Já percebeu Que você deseja Ou a pessoa Já percebeu Que você é Alguém Para isso Para ter algo sério Talvez até por isso Que se mantenha Um pouco afastado Então olha Respondida A primeira pergunta Vamos passar Para a segunda O que essa pessoa Sente Quando te vê Ou quando falam De você Eu coloquei Assim gente Para a gente Poder ter Um Assim Mais informações Porque As vezes a pessoa Não pode Não falar de você Para os outros Mas as vezes Vê As vezes Vê de longe As vezes Vê nas redes Sociais As vezes Entendeu Então tanto faz Aqui Se fala Se vê Vamos ver O que essa pessoa Sente Quando alguém Fala Ou então Quando te vê Como é que fica O coração Dessa pessoa De paus É que De uma situação Também de Assumir o compromisso Com você Porque saiu Também Tá gente Mas ó Aqui para alguns De vocês Olha Ainda bem que eu vi Aqui né Para alguns De vocês Pode ter Acontecido Acontecido Também Queria Da pessoa Você chegou Te ver Segura Certo Sente vontade Só que se segurou Aqui ó Ficou se controlando Como eu falei A carta da urgência Saiu aqui ó Essa pessoa Vai Deve estar querendo Já falar com você Aqui Muito rapidamente Como eu falei Deve ter muitos Que não se controlam Que conseguem Que chega na hora Que ouvem falar de você Vai lá e liga Ou então vai lá E olha suas redes sociais Não se contém né Alguns aqui E outros Ficam se segurando Gente Até encontrar um caminho Para chegar em você Olha a questão aqui Realmente É essa De ter que Assumir o relacionamento Né Então essa pessoa Tá buscando uma forma De chegar em você De conversar com você De repente Vir com uma proposta Aí Que possa Te satisfazer Consulente Também né De repente As duas partes É uma pessoa Que gosta das coisas Do jeito dele Então talvez Isso também Tá dificultando Né Mas o sentimento Existe das duas partes Gente Aqui ó Falta um pouco mais De entendimento Tá Mas essa pessoa Aqui não vai aguentar Muito tempo não Viu meus amores Com essas cartas Aqui Inclusive a carta Da urgência Da urgência Aqui ó Do oito de paus Logo Logo Você vai ter notícias Aí desse ser de luz Vocês me contem Aí depois Caso você tenha recebido Né Já a mensagem Vocês me contem Aí se é o que você deseja Também Escreva aí nos comentários Recebo Assim é Joga pro universo Consulente Vamos perguntar Aqui agora Pro oráculo Das mensagens Uma mensagem Pra você Um aconselhamento Pra você aqui hoje Qual é a mensagem Ó Alegria É a bússola Da evolução espiritual Olha que coisa Saiu a bússola aqui Ó Tá vendo né Consulente Ó Pega essa dica Do oráculo Aqui ó Sinal pra você Ó Alegria É a bússola Da evolução espiritual De repente Você tem que se manter Se mostrar Uma pessoa alegre Feliz Pra atrair mais rápido Essa pessoa Pra essa pessoa Encontrar o caminho Que leva até você Consulente Se você tá querendo Essa pessoa Não vai adiantar Você ficar lá Com a cara fechada Né Carrancuda Que aí que você Espanta né gente Então ó Aqui tá falando A alegria A alegria É a bússola Da evolução espiritual Se a sua atividade Está lhe trazendo tristeza Volte-se como uma criança Para o encantamento E mude O que estiver Ao seu alcance Porém não tente Em hipótese Alguma Mudar os outros Não dá pra mudar O outro Você só vai conseguir Mudar você E mesmo assim Não é fácil Ó Se você quer mudança Externa Mude sua forma Interna Se você tá querendo Alguma coisa Que mude aí No seu exterior Consulente O primeiro passo É mudar você É dentro É de dentro Pra fora gente Não é de fora Pra dentro Muitas vezes A gente pensa isso Que é de fora Não é de fora Pra dentro É de dentro Pra fora Você muda Primeiro você Você muda Primeiro as suas atitudes Você muda Primeiro o seu jeito Seu comportamento Pra depois Você receber De fora Alguma mudança Tá Então ó Pense nisso Faça uma reflexão Sobre isso Que tá saindo Aqui hoje Pra você E pra mim Ó Tem uma conexão Aqui com essa carta Da bússola Essa pessoa Tá buscando Um caminho Pra chegar Até você Talvez seja O caminho Da alegria De você se mostrar Uma pessoa alegre Mudar você De dentro Pra fora Consulente Tá E aí depois Vocês me contem Eu espero ter ajudado Gente Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva aqui No canal Quem não é inscrito Pra continuar recebendo Os vídeos Todos os dias A partir das 17h30 Tá gente Horário de Brasília Inclusive hoje Vai ter mais um vídeo Porque esse aqui É um vídeo adicional Hoje Tá Vamos passar lá Pro cristal verde Agora Vamos ver o que vem Pro pessoal Do cristal verde E agora Pra quem escolheu Aqui O cristal verde Vamos ver Gente Mentaliza essa pessoa Gente Se vocês escutarem Um barulhinho aí É que eu liguei O ventilador Tá muito calor Aqui Em São Paulo De novo Mudou de novo O tempo Tá bem calor Aqui agora Então por isso Que tô com o ventilador Aqui ligado Tá Então mentaliza aí Essa pessoa Esse ser de luz Que você tá querendo saber Traga a energia dele Ou dela Aqui pra sua leitura Será que ele ou ela Volta Tarô Ou segue afastado Eu vou responder A primeira pergunta Aqui agora Ele ou ela volta Ou segue afastado Tarô Ele ou ela volta Ou segue afastado Vamos ver aqui agora Ele ou ela volta Ou segue afastado A carta do três de pau Gente Essa pessoa aqui Já planeja a volta Tá Já tá me mostrando aqui Tá vendo que o coelho Tá olhando no relógio Ali ó Já planeja a volta Já planeja A reaproximação Já planeja Vira até você Consulente O que mais? A carta Do sete de ouros Existe um momento certo Pra isso acontecer Aqui existe um momento De espera Mas essa pessoa Que tá lá Contando os minutos O que mais? Pagem de ouros Eita parece que precisa vir Pedindo desculpas A carta do detendurado Exatamente Essa pessoa tá um pouco Desconfortável Em relação a isso E a carta do ermitão Do eremita Aqui ó Então é o seguinte Gente Essa pessoa aqui volta Tá saindo aqui No teu jogo de hoje Que volta Tá Não vai permanecer afastado Não Está afastado Nesse momento Né Aqui ó Saiu a carta do eremita Então mantém-se afastado Né Aqui Tá se sentindo sacrificado Com esse afastamento Não está bem Com esse afastamento Aqui não Só que Aqui gente Alguma coisa Precisa ser resolvida Antes Dessa pessoa voltar Por que ó Tá vendo que tem um relógio Aqui ó Onde tá esse dependurado Ó Nessa carta Tem esse relógio E aqui ó Saiu também O sete de ouros Que fala sobre O momento certo Pra colheita O momento certo Pra colher aí Os frutos Né Então existe a hora Certa pra essa pessoa Viu Pra essa pessoa Se reaproximar De você Mas O planejamento Já acontece Ó O planejamento Já existe Foi a primeira carta Que saiu Então essa pessoa Aqui ó Tá vendo que o coelhinho Tá olhando aqui No relógio Né Ó É como se Não vejo a hora De me reaproximar Não vejo a hora De me aproximar Novamente Aqui né Então a pessoa Já tá planejando Essa volta Agora Tá me saindo Né Que essa pessoa Precisa te chamar Pra conversar sério E em muitos casos Talvez até um pedido De desculpas Precisa ser feito Aqui Tá Então Mas só que aqui Meus amores Olha Como eu falei Existe um momento certo Pra isso acontecer Essa pessoa Tá se sentindo Um pouco sacrificado Um pouco Pressionado Talvez É Essa carta Né Do Dependurado Mostra aquela pessoa Que sente assim Um pouco Colocado contra a parede Talvez em algumas questões Se fosse Da vontade Dele estaria Já com você Mas como eu falei Aqui tem coisas Pra serem resolvidas E aí O que que poderia ser Essas coisas Gente Olha Eu teria que fazer Uma outra leitura Até pra poder falar Isso pra você Mas Vai variar De caso pra caso Porque Cada Cada história Tem a sua É A sua característica Né A sua Pra uns Talvez Sejam Problemas Familiares Pra outros Talvez Sejam Problemas Financeiros Pra outros Talvez Sejam Questões Ah Essa pessoa Tá com Uma outra Pessoa Pode ser Isso também Pode Né Mas olha Independente Da situação Que não foi isso Que eu perguntei Aqui O que tá me dizendo Aqui é que a pessoa Volta É questão De tempo E aqui Ó Alguma coisa Precisa ser resolvida Primeiro Por isso Que essa pessoa Não veio ainda E pra muitos De vocês Vai ter que ter Um pedido De desculpas Aqui também Tá Vamos ver a energia Qual é a energia Que ele ou ela vibra Em relação ao Consulente Qual é a energia A carta da morte Aqui vai ter que ter Mudança Ó É o que eu tô vendo Né Vai ter que ter Uma transformação E essa pessoa Já está Nessa energia De transformação Aqui saiu a morte Saiu mudança Tá Então Talvez essa pessoa Tenha que vir De uma forma Diferente Transformado Por isso que tem A hora certa Que o tempo certo Ninguém consegue Mudar muita coisa Da noite Para o dia É um pouco Difícil E aqui ó Envolve mudança Mas Essa pessoa Que você mentalizou Já está Nessa energia Gente Vamos tirar aqui Agora também Com o deck Das menininhas Vamos ver se vem Mais alguma informação Epa Já virou aqui A carta Dos cinco de copas Já virou aqui Um arrependimento Essa pessoa Arrependida De algo que fez Ou que deixou De fazer Ou talvez Uma escolha Mó feita Ou talvez Alguma coisa Que fez Para você Que precisa Se desculpar Aqui ó Então talvez Por isso Não tenha vindo ainda Como eu falei Existe um momento certo Ele ou ela Volta ou segue Afastado Sete de espadas Essa pessoa Agiu mal com você Fez alguma coisa Por isso que não Veio ainda Mas está Arrependido já Ó A pessoa Volta Consulente Vem chorando O leite derramado Inclusive Vem se lamentando Aí Com você Como eu falei Vem se desculpando Ó Seja lá o que Essa pessoa Tenha aprontado Aí com você Consulente Volta Viu Volta arrependido Aqui ainda Para o que Estou vendo E pedindo Desculpas Para você Essa pessoa Sabe que vai ter Que vir Transformado Ó A hora que Vem a falar Com você Tá Então aqui Volta Mas talvez Demore um tempo Aqui ainda Viu Já vou avisando O pessoal Que está mais Né Aí É meio No desespero Ai Fênix Já faz Tempo Olha Gente A melhor Coisa É soltar Viu Para o universo Por isso Que eu sempre Falo aqui Nas minhas Leituras Não esperem Esperando Vão fazendo A vida De vocês As coisas De vocês Aqui Saiu Que a pessoa Volta A gente Pode Trazer Em outras Leituras O pêndulo Né Para a gente Perguntar Em quanto Tempo Eu vou Trazer Teve Uma inscrita Até que pediu Também O pêndulo Ela sempre Pede Eu vou ver Se eu trago Nas próximas Tá Nas próximas Leituras Aí Mas que aqui Volta Volta E vai voltar Arrependido De uma coisa Ruim Que fez Para você De uma coisa Errada E aí você Adapte A sua Situação Pode ser Que a pessoa Tenha te traído De alguma forma Tenha te enganado De alguma forma Tenha feito Alguma coisa Aqui pelas suas Costas Tá Vamos perguntar Para o baralho Cigano Também Baralho Cigano Ele ou ela Volta Ou segue Afastado Ele ou ela Volta Ou segue Afastado Puxei duas Você tá Vamos ver Chicote Vai insistir Em você E aqui a montanha Então mesmo Que tiver Obstáculos Para vocês Resolverem Mesmo que vocês Estiverem Afastados Por alguns Obstáculos Que se criaram Entre vocês Essa pessoa Vai insistir Ainda Volta Volta E volta Insistindo Para ficar Com você Viu Consulente Olha É babado Aqui Gente Vocês me Contem Aí depois Nos comentários Se é o que você Deseja Que aconteça Mas eu quero Que essa pessoa Volte mesmo Arrependido Me conta Depois nos comentários Escreva Recebo Assim é Porque aqui É exatamente Isso que eu tô vendo Essa pessoa Volta Volta Arrependido Volta chorando Leite derramado Volta te pedindo Desculpas Aqui E volta Assim Querendo mudar Querendo Ter uma Transformação Aqui Tá Então Você vai Perceber Isso Mas Pode ser Que demore Algum tempo Porque saiu Ali a carta Do eremita Essa pessoa Já está planejando A volta Foi a primeira Carta Que saiu Aqui Vamos passar Para a segunda Pergunta Agora Meus amores Vamos lá Vamos ver O que essa Pessoa sente Quando te vê Às vezes Aí Nas redes Sociais Ou então Ao acaso Às vezes Por acaso Te vê na rua Ou em qualquer Outro lugar Não importa Ou então Quando falam De você Perto dessa Pessoa Ou então Quando essa Pessoa Escuta Falar de você Como que ele Ou ela Sente Quando Vê o consulente Ou quando Falam Do consulente Como que esse Ser de luz Aí Se sente Vamos ver Aqui agora Como é que Essa pessoa Sente A carta Do louco Gente Olha aí Fica doido Para se jogar Para se atirar Para ir Talvez Até atrás De você Olha só Alice se jogando Aqui No buraco Do coelho Olha aí Fica doido Para Ir atrás De você Aberto A você Seis De paus E sair Vitorioso Olha aqui Seis De paus A carta Da vitória O que mais O que essa Pessoa sente Saudades Seis De copas Gente Que leitura Incrível Essa Sente Muita saudade Também Gente Aqui De você Quando te ver Quando alguém Fala Seis De espadas Que tem que Deixar Alguma coisa Para trás Para poder estar Com você Acabei De falar Isso Tem que Resolver Alguma coisa Primeiro Talvez Até te pedir Desculpas Pela forma Que agiu O que mais E a carta Do 4 De ouro Gente Olha Essa pessoa É apegadíssimo A você Está apegadíssimo A você Fica de olho Na bolachinha Eu sempre falo Isso Quando eu Saio Essa carta Está vendo Eu adoro Esse deck Da Alice Ainda mais Que a inscrita Pediu Não precisa Nem pedir Que eu já Trago Aí pedindo Aí que eu Trago mais Com mais vontade Eu adoro Esse deck Gente Está vendo Que está Aqui o ratinho Olhando a Bolachinha Que está Mordida Então ele Já deu Uma mordidinha Na borracha Mas ele Não quer Que ninguém Pega A bolachinha Dele Então fica Naquela Insegurança Naquela Coisa Essa bolachinha Minha Ninguém Vai pegar Ninguém Vai pegar Vigiando A bolacha Ali Está vendo Então assim Olha gente Essa pessoa Fica ali Sentindo Vontade De vir Até você Saudade Aqui Acha que ainda Vai sair Vitorioso Essa é a carta Do seis De pausa Aqui também Então assim Ao mesmo tempo Que quer se jogar Que quer se atirar Ainda acredita Na vitória Acha que ele Ainda vai conseguir Resolver Essa situação De vocês Tá Só que aqui Precisa deixar Alguma coisa Mesmo Para trás Viu gente Aí vocês adaptam A situação De vocês Não sei O que essa pessoa Prontou Pode ser Várias coisas Ah Félix Arranjou Uma outra pessoa Pode ser Isso Pode ser Também Depende De caso Para caso Vai variar Às vezes Tem que resolver Também Questões Pode não ser Só Ah é de outra pessoa Não quer dizer Que seja só isso Eu sei que tem muita gente Que só pensa Que é isso Mas gente Tem casos E casos A gente não pode Generalizar Não posso Vim aqui Falar Só de um tipo De pessoa Que não existe Só um tipo De pessoa Existem vários tipos De pessoa E vários tipos De situações Também Aqui Então assim Cada um Sabe da sua Situação Então assim A pessoa Precisa resolver Mesmo Alguma coisa Primeiro Mas sente Bastante A sua falta Não entregou Para você Tudo o que Você merecia Essa pessoa Sabe disso Sabe que tem Muito mais Para te entregar E também Para receber De você Falando de sentimentos Falando de carinho Falando de afeto Aqui É uma pessoa Que tem vontade Até de De se jogar Na hora que Te vê Ou na hora Que alguém Fala alguma coisa Fica aqui Na energia Do louco Com vontade De fazer Ah eu vou Me jogar Não quero nem saber Dê no que der Eu vou partir Para isso A pessoa Fica logo Nessa energia O que mais Vamos tirar Mais cartas Aqui Vamos lá O que mais O que ela Sente Quando vê O falam Do consulente Ah E quatro De espadas Que um tempo Está em um período De pausa Está em um período De tempo Tem que esperar Um tempo Aqui ainda Como eu falei Aqui tem a questão Do tempo Para muitos De vocês O que mais E a rainha De ouros É isso mesmo A pessoa Fica naquela Ambição Querendo estar Com você Fazer de você A rainha de ouros Dele ou dela Mas aqui gente Tem um tempo Para isso Viu Essa pessoa Se sente que ainda Vai sair Vitorioso Mas É O que precisa Ser resolvido Aí Vai ter que ser Resolvido Primeiro Antes da pessoa Vir até você Antes de De repente De vocês Se acertarem Aqui Alguma coisa Precisa ser resolvida Até para vocês Poderem se acertar É o que está saindo Aqui Porque essa pessoa Deve ter feito Alguma coisa Aqui Que se arrependeu Alguma escolha Errada Aqui Então a própria pessoa Criou Esse Obstáculo Essa questão De ter que resolver Primeiro Vamos ver Aqui com o baralho cigano O que ele ou ela Sente quando vê O consulente Ou quando falam Do consulente O baralho cigano O que essa pessoa Sente O rato A torre E você A mulher Olha aí Mesmo se você For homem Tá consulente Não importa Faça a sua adequação Olha O que essa pessoa Sente Que os desgastes Afastaram vocês Que os contratempos Afastaram você Aqui consulente Talvez até O que essa pessoa Fez né Aqui pra você Essa pessoa Fica sentindo isso Que talvez Ele tenha causado Até O seu afastamento Aqui A forma como ele agiu Aí com você A forma com que Essa pessoa O que essa pessoa Fez Pode ter feito Aqui Fez com que você Se afastasse Tá Então essa pessoa Sente o seu Afastamento Deseja né Uma aproximação Como eu falei Aqui Mas agora Vai ter que resolver Primeiro O que tem pra ser Resolvido aqui E talvez na hora Que vir Vem se desculpando Agora aqui Sente muita saudade Fica lembrando Fica lembrando os momentos Que vocês estiveram juntos Fica Toda vez que alguém Fala de você Toda vez que alguém Que essa pessoa Te vê Fica ali De uma forma Nostálgica Lembrando de tudo Pensando em tudo No que tem que fazer No que tem que fazer No que fez Talvez Chora Um leite derramado Fica naquele arrependimento E pensa no que tem que ser feito No que tem que ser resolvido agora Pra poder estar com você Tem um certo medo Ó De te perder Que aqui saiu a carta Do quatro de ouros também Então fica assim Meio Sabe Até agoniado Gente Aqui Porque tem um tempo certo Pra resolver Tem um medo Uma insegurança Aqui De te perder Sabe Que não foi Que não ofereceu Tudo que você merecia Então fica naquele negócio Sem poder fazer Muita coisa Pelo que eu tô vendo aqui Se sentindo Ó Verdadeiramente Aqui o dependurado Sacrificado Querendo fazer Mas ainda não pode Querendo agir Mas ainda não tem como Aquelas coisas Tá É questão de ponto de vista Tá gente Porque O dependurado É uma pessoa Que tá dependurada Aqui ó Mas se ele quiser Sair dessa posição Não tá tão difícil Assim né Não existe Não tá preso aqui É só ele Querer mudar A posição Aqui Enxergar as coisas Num outro ângulo Isso que é o necessário Aqui nessa questão A pessoa encontrar Essa outra forma De ver E de resolver A situação Tá Mas tá pesado Pra esse ser de luz Quando te ver Quando falam de você Fica ali bem Mexido Muito mexido Muito O que mais Vamos tirar aqui Agora um aconselhamento Se é o que você deseja Já escreva E recebo Assim é Que tá saindo Aqui hoje E vamos ver agora Um aconselhamento Pra você Consulente Qual é a mensagem Pra eles Qual é o aconselhamento Pra eles Aqui hoje Triste consulente Com alguma coisa Não tente Se você quer mudança Externa Mude sua forma Interna Então O começo de tudo Está dentro de você É de dentro Pra fora Tudo que você quiser Mudar fora de você Comece por dentro Consulente Tá É de dentro Pra fora Tá bom Então é isso Que eu tenho Pra vocês Aqui hoje Pessoal do Cristal Verde Lembrem-se Essa leitura É uma leitura adicional A tarde Vai ter a outra A leitura da tarde Então ponto Com a presença De vocês aqui Estou atendendo vocês Quem quiser Deixar nos comentários Sugestões Estou trazendo Aqui pra vocês Tá gente Nem que eu tiver Que trazer Um vídeo adicional Igual eu fiz hoje Assim Eu posso fazer isso Tá Por vocês É Porque tem sempre Mais pessoas Que querem também Vão deixando o like Nas sugestões Que vocês querem Pra eu poder Perceber Verificar Qual que tá Né Que vocês estão Querendo mais Pra vocês me sinalizarem Né De alguma forma Gente Eu vou me basear Aí pelo número De likes Que vocês deixarem Na Nos pedidos Aí nas sugestões Vamos deixar assim Tá bom E aí nem que eu tiver Que trazer Então numa leitura Adicional Eu trago Tá Se tiverem muitos pedidos Eu vou fazendo assim Tá bom gente Então é isso Que eu tenho pra vocês Aqui hoje Eu espero ter ajudado Vocês Se você gostou Deixa o like Compartilha esse vídeo Com mais alguém Me ajudem a ajudar vocês Né Aí também E outras pessoas também Tá bom Gratidão a todos Um beijo carinhoso E até a próxima A tarde Tá bom Tchau 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 Gente Tchau 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 Tchau